Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. O que acontecerá no novo episódio da série? A série continua com toda a sua emoção. Kalil acredita que Zaynep é inocente. Quero mencionar antes de começar o vídeo. Devido às demandas e solicitações de um grande número de telespectadores, estou transmitindo a série em português. Se você gostou do vídeo em português, não esqueça de clicar em curtir abaixo do vídeo. E essas curtidas me motivam a trazer mais vídeos em português para vocês. Então amigos, não esqueçam de escrever nos comentários se gostaram ou não do vídeo em português. Kalil começou a explorar o passado. Janan contou tudo a Songul. Porque Kanan não quer que as ações passadas de Azul sejam reveladas. Kanan pedirá a Songul que detenha Kalil. Kanan dirá que se Kalil descobrir o que aconteceu no passado, ela contará a Kalil que Songul tentou matar Zamrut. Enquanto Zaynep e Kalil olhavam as fotografias, conversavam sobre o passado e um raio de esperança apareceu em Kalil. Deixe Kalil saber que Zaynep é inocente. Kalil tem o direito de saber que quem roubou o colar no passado foi Songul e que quem fez Kalil sofrer todos esses anos foi Songul. Eren conversará com Selma sobre o passado. Eren contará a Alil que Zaynep e sua família estavam na casa de verão quando o incidente ocorreu. Kalil vai entender que a pessoa que expulsou sua mãe porta a fora e disse que o nome dela era Zaynep era Azul. Porque Kalil sabe que Azul tem ciúmes de Zaynep. Alper encomendou um lenço para Zaynep. Alper dirá que está começando a se apaixonar por Zaynep. Alper dirá que Zaynep ajudou muito com o terreno, então comprou um presente para agradecer a Zaynep. Kalil verá Alper e Zaynep e ficará muito zangado. Kalil já afirmou que não permitirá que Alper se aproxime de Zaynep. Kalil agora pensa que Zaynep pode ser inocente. A atitude de Kalil em relação a Zaynep e Alper mudará muito. Kalil vai querer ter certeza de que Zaynep é inocente. Por esse motivo, Kalil vai querer que Eren investigue tudo, inclusive ao arquivo do caso. Todos nós achamos que depois que o amor de Kalil e Zaynep começar, Songul falará com Zaynep e lhe dirá que Kalil veio para se vingar. Enquanto Kalil bebia leite com Zaynep na cozinha, Kalil lembrou que Zaynep havia dado um coar a Kalil no passado. Ouvimos o que Kalil disse como uma voz interior. Este lançamento de coar aparecerá novamente no futuro. Quem sabe tudo vai se revelar e Zaynep descobrirá que Kalil veio até a fazenda para se vingar. Zaynep encontrará este coar e a fita de seda que deu a Kalil. Dessa forma, a raiva de Zaynep em relação a Kalil começará a diminuir. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.